Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para a conclusão da nossa rosa acadêmica. Se você perdeu a primeira parte desse vídeo, vou estar disponibilizando o link desse nosso trabalho do vídeo anterior. Vamos lá? Vamos estar aplicando o vermelho, escarate. Nessa parte mais profunda do miolo, vamos estar colocando o vinho puro, a parte mais escura do miolo, acrescentando um pouquinho do sépia. Muito bem. Vamos agora trabalhar a nossa luz. Aqui nós estamos fazendo o fechamento do nosso botão. Acrescentando um pouquinho de luz. Na sequência, vira a pétala. Essa parte de baixo tem uma dobra nessa pétala. Vamos trabalhar essa dobra. Vamos acrescentar mais uma pétala aqui dentro. Para dar um pouquinho mais de volume. A rosa está concluída. Vamos fazer a cepa desse botão agora. Vamos aplicar um pouquinho. Vamos estar utilizando o verde maçã, o verde maçã, o verde pinheiro e um pouquinho de branco. Vamos estar aplicando o verde maçã no centro. A nossa cepa aqui. Na sequência, vamos trabalhar com o verde pinheiro. Muito bem. Pode seguir esse pinceladinho para cima um pouquinho. trabalhando umas cerdinhas aqui na nossa cédula colocar um pouquinho de luz aqui no centro vamos dar umas pinceladinhas de fora aqui aqui ó nós envolvamos o nosso botão dar uma iluminadinha com verde maçã muito bem vou fazer esse tronquinho aqui com esses pinzinhos aqui colocar a tinta verde verde pinheiro um pouquinho de sepe para estar escurecendo uns lados muito bem um pouquinho de luz que é o nosso branco não necessariamente a luz tem que ser o branco não eu poderia estar usando verde maçã verde pistache mas eu acho que aqui no vídeo que é melhor se eu estar utilizando esse tronzinho de cor agora nós vamos trabalhar o nosso espinzinho aqui o pincelzinho eu trabalho tipo trianguinho coloca a tinta assim e puxa um pouquinho depois eu conserto com outro pincel eu só estou marcando vai ser os pinzinhos aqui também vai ter um aqui vai ter um e aqui vai ter outro eu troco o pincel pego o pincelzinho número zero e vou trabalhando a tinta é tipo você faz tipo um trianguinho põe aqui e puxa aqui sim e dou uma curvadinha nele os pinzinhos marquei o trianguinho e curva aí trabalha mais um trianguinho aqui isso vai dar para você entender melhor ó e curva marquei o trianguinho e curva a pontinha marquei e curva pego o pincelzinho de número maior agora e dou uma atrapalhadinha nessa tinta aqui pessoal espero que vocês tenham gostado desse nosso vídeo se você gostou dê um joinha lá e inscreva-se no nosso canal e ajuda a divulgar esse nosso trabalho na terceira parte a gente vai estar fazendo esse botão aqui também acadêmico e essas folhas para a gente estar decorando esse nosso tapete muito obrigado a vocês por ter assistido esse vídeo até o final e até o próximo vídeo se Deus quiser tchauzinho e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma